Buzinei, meu amigo, beleza? Olha o Kwid aqui, ó. Renou! Vem com aquela buzinha do Papalégua, né? Não rola. Vai viajar, precisa dar uma buzina decente, cara. Tá aí, ó. Toca aí, buzinei! Som bem melhor, né? Paquerinha dupla. Ficou show de bola. Vem pra sua buzina. Clica aí, compartilha!